Mas vamos lá, Kamala Harris. A Kamala Harris, primeiro começou-se falando que eles estavam preparando só ela pra o Trump não ser reeleito e hoje vemos uma coisa que não é nenhum absurdo dizer que o sistema internacional pode sim fazer de tudo pra Kamala Harris entrar já nessa primeira eleição. Seria realmente um dedo, na minha opinião, não é teoria da conspiração, você que ainda vive com essa coisa na cabeça, essa teoria da conspiração, acorda, hello, acorda, teoria da conspiração escambal de Madureira. As coisas estão acontecendo, tá bom? Então, o que que tu, Rogério Pires, vê, qual o cenário que você projeta aí? Tu acha algum absurdo a Kamala Harris vencer o Trump nessa primeira eleição e não daqui a quatro anos? Olha, Daniel, eu não acho nenhum absurdo, quer dizer... Absurdo é, mas assim... Pra mim seria um grande absurdo, uma disparidade, né, mas eu acho que é uma coisa que realmente pode acontecer. Do que tem acontecido no mundo, né? Por quê? Por quê? A gente tem hoje, do lado do Trump, uma pessoa que é o maior bilionário do planeta, que é o Elon Musk. Sim. Só que do lado da Kamala Harris, que é uma pessoa de extrema esquerda, de PSOL e tudo mais, né, que... Em mandação é bom fim. Sempre, eu acho que é pior um pouco. Ela é o extrema esquerda, realmente. É muita coisa. Então, ela tem do lado dela os donos do planeta. Ela é uma pessoa que foi inventada e criada por essas grandes fundações que dominam o mundo. Se você pesquisar a Vanguard, por exemplo, a BlackRock, a Ford Foundation, né, a do Jorge Soros... Eu esqueci... Eu sei qual é. Open Society. Eu esqueci isso. Enfim, todas essas fundações, elas juntas, elas são as donas do planeta. Tem um vídeo interessantíssimo que eu vi, um documentário. Depois eu vou achar para tu colocar na descrição desse vídeo. Porra, magueiro. Esse vídeo explica isso. Ele começa perguntando assim, você acha que a Coca-Cola é rival da Pepsi? Aí ele fala assim, não, não são rivais. Por quê? Vamos ver aqui quem são os donos. Aí aparece lá a BlackRock, a Vanguard, a Ford Foundation, são os donos da Coca-Cola e donos da Pepsi. São os donos de todos os conglomerados de mídia do planeta. São os donos de todos os conglomerados de medicamentos do planeta. Esse vídeo é um vídeo imperdível. Eles são os donos do planeta. E esses donos do planeta estão do lado da Câmara Harris. Entendeu? Os globalistas, né? Exatamente. São os globalistas, são os fadianistas. Essa turma da pesada, ela está apoiando a Câmara, porque o Trump também é a extrema direita, né? Ele quer defender a família, ele quer defender a economia liberal, ele quer defender o capital. Então, isso incomoda. Incomoda essa turma que domina o mundo atualmente, domina o planeta atualmente. E você que ainda está na teoria da conspiração, acorda, meu amigo, acorda, minha amiga. A agenda 2030 é logo ali, tá? É no estalar de dedos. Essa turma todinha que está financiando essa porcaria que está acontecendo no mundo agora, né? Que financia a Macron, financia essa porcaria dessa Câmara Harris, né? Que eu não tenho outro adjetivo para falar para ela aí, né? Então, é isso aí. Realmente, a gente precisa abrir o olho. A política internacional, ela é internacional, mas ela interfere... Claro, muita coisa. Ainda mais nos Estados Unidos. Pois é. Então, eu acho que a eleição do Trump seria muito benéfica para o planeta e para o Brasil. Você vê que depois que o Trump saiu, a guerra da Ucrânia, a guerra do Hamas com Israel, a Palestina, enfim. O mundo se tornou um lugar muito pior, muito mais perigoso depois que o Trump saiu. E eu vou falar, se a gente tiver na presidência da maior nação do planeta, uma pessoa de extrema esquerda, sabe-se lá o que vai acontecer no mundo do planeta. Sabe-se lá o que vai acontecer. Acho que o descontrole total no planeta pode acontecer aí. A gente está falando... É, porque nós vamos ter dois picos de esquerda, né? China e Estados Unidos. A gente já tem os dois picos de esquerda, porque Biden também é esquerda, mas o Biden não optava nada, era um fantoche internacional. Mas imagina uma Kamala Harris que vai dar a carta branca para esses caras fazerem e desfazerem o que quiserem, mas a China do outro lado, né? Então, assim, são as duas potências... Eu estava botando os Estados Unidos na mão do Boulos. Tu imaginou? Que tragédia, que desgraça que isso não ia ser no planeta. Meu irmão, nem dá ideia, nem dá ideia. Nem dá ideia. Então, é como ele falou, absurdo por absurdo não é nenhum absurdo. A gente acha um absurdo o que o sistema internacional tem provocado. Mas daí é falar assim... Não posso nem falar a palavra absurdo. Seria anormal acontecer isso? Não, porque existem peças muito poderosas que podem realmente influenciar. Frequenciar e botar a balança para um lado ou para o outro. Ou inventam que o Trump tem que ficar inelegível, inventam que ele tem que ser preso, né? Ou tentam um outro atentado, né? Exatamente. Ah, e tu sabe, né? Que o cara lá, aquele lixinho lá da Globo News, aquele repórter que eu nem vou falar o nome dele para não dar ibope para ele, né? Ele falou recentemente aí que os Estados Unidos é muito bom em fazer showman, em fazer cinema e que aquele atentado tinha que ver direito contra o Trump. E ele ainda falou da suposta facada do Bolsonaro. Uma coisa que eu sempre gosto de falar. Eu estive entrevistando, inclusive, o Queiroz ultimamente aí, né? Que foi assessor do Flávio Bolsonaro e demais. Tá em Saquarema, ele é que ele dá. Tá em Saquarema, é. Queiroz, abraço e eu apoio você em Saquarema, tá bom? Então, o que acontece? É um absurdo, cara, porque assim, suposta facada. Eu sempre costumo falar, cara, um hospital inteiro ia estar macumunado com o Bolsonaro, né? Porque você sabe que uma hora, um abre a boca. Um abre a boca, né? Um hospital inteiro ia estar na farsa da facada, né? Ou então, os Estados Unidos é muito bom para fazer cinema, ia estar numa farsa. É muita loucura, né? O que esses caras falam. Os sistemas são tão abjetos, são tão nojentos, tão asquerosos. O cara que tem uma postura dessa, ele é tão asqueroso, tão doente. Acho que, assim, não tem que falar o nome. Não deveria nem estar comentando isso aqui, porque esses caras nem merecem que sejam citados. Esse tipo de coisa, cara. Eu se me embrulho no estômago. São pessoas realmente desprezíveis. E é o que mais tem, tá? É o que mais tem nessa mídia tradicional. Pô, é mídia estatal, né? É, mídia estatal. É a puxadinha do Lula, né? Então, vamos lá. Já falamos, então, do Trump ser a única esperança para o Brasil e para o mundo, né? Digamos. Porque uma vitória dele realmente melhoraria o quadro internacional, no todo. Mas a gente teve uma vitória recentemente do Parlamento Europeu, né? Que é um parlamento que virou direita, né? Aí foi a única boa notícia que recebemos. É verdade, é verdade. É, abriram os olhos lá, né? Viram que não funciona, né? O caminho estava, estavam fadados a fracasso, né? Então, assim, ainda houve tempo. A Europa, na França, recentemente teve uma virada, né? A direita ia vencer, mas eles fizeram lá uma manobra. A Europa tem muita questão de migratória. Tem. Então, você vê lá, assim, lugares que são inteiros de pessoas de fora daquele país. Então, essas pessoas acabam também influenciando muito o resultado eleitoral daqueles lugares. É um perigo, né? Porque o país perde a sua identidade, vai perdendo aos poucos, né? Enfim. É realmente um desafio grande que eles têm lá, a França, a Alemanha, né? Com a questão de pessoas que vêm de fora. E, principalmente, quando se trata de muçulmanos, a taxa de natalidade deles é muito maior. Isso é um plano dos muçulmanos, né? Há 30, 40 anos atrás. Há 30, 40 anos atrás, ele falou assim, nós vamos tomar a Europa sem dar um único tiro. Sem dar um único tiro. E é o que está acontecendo. Tanto é que muitos europeus saíram às ruas para defender o Hamas e ir contra Israel. Porque eles já tiveram um plano diabólico de falar, vamos fazer filhos nas europeias, vamos ter filhos muçulmanos, vamos criá-los como muçulmanos na Europa, e vamos ter aqui a religião islâmica predominante, né? É o que eles querem. Então, está acontecendo. Isso é uma realidade. Então, por isso que está tendo essa divergência, né? Em boa parte da Europa. Exatamente. Mas vamos lá. Então, falamos de política internacional. Agora, vamos falar aqui do nosso Brasil, né? Brasil tão amado, mas tão problemático, né? Muito problemático. Cada dia é uma complicação, cada dia é uma complicação. Cada dia é uma bomba, né? Essa que é a verdade. Então, vamos lá. Vamos falar de Alexandre Moraes, né? Alô, Alexandre! Meu Deus do céu! Ué, o Alexandre Moraes, né, cara? É a figura que realmente tomou todos os noticiários nos últimos tempos. Figuras aí do Estadão, da Folha, né? Enfim, estão agora fazendo uma campanha contra o Alexandre, mas ajudaram a criar o Monstro há cinco anos atrás. Falta de aviso não foi, né? Mas aí eles achavam que era o interesse deles, né? Ah, não, vamos por esse lado aqui, né? Agora descobriram que eles também podem se dar mal, né? E aí começaram a bater no cara, né? Enfim, sempre os interesses. Eles não estão fazendo isso porque gostam da gente, gostam do Brasil e estão preocupados com o Brasil. Não, eles estão preocupados com eles mesmos, né? De eles, daqui a pouco, também perderem o direito de opinar, o direito, né? E serem censurados, como já foram em alguns casos. Então, como é que tu vê o quadro Alexandre Moraes? Cara, você acha realmente que vai dar em pizza? Que vai acontecer algo? Porque, assim, eu acho... Ó, eu tô vendo o Gustavo Gaia batendo, falando. É um cara que eu acompanho muito. É que, pra mim, é o cara sério ali, desses que estão com o Bolsonaro, é o cara mais sério, tá? E eu deixo minha opinião aqui, né? O Nicolas, eu ainda acho ele, assim, por mais que ele seja um moleque inteligente, eu ainda acho ele muito imaturo pra muitas coisas. O Gaia já tem uma certa experiência dentro de vida, uma idade, né? Que o torna... Os dois são sensacionais à sua maneira. À sua maneira. É, mas é assim, eu costumo acompanhar mais o Gaia justamente por isso. Porque ele é um cara que eu acho que tem uma idade maior, uma cancha maior, entendeu? E eu acho que ele sempre tá ali batendo na mesma coisa, né? Pedindo os votos das pessoas, nesse clamor aí que ele tá pedindo esses votos. Eu já votei há muito tempo, né? Quero saber se você votou já. E aí eu acho um absurdo, cara. A gente vê como a gente não tem, dos 513 deputados, né? A gente não tem, realmente, na maior parte, deputados sérios e comprometidos. Temos, sim, comprometidos com isso, né? A verdade é essa. Porque ele até, há poucos dias atrás, ele fala que eram 130 e poucas, 130 e poucos deputados que precisariam ter 150, né? E lá, falando, né? Que a gente precisava conferir, que a gente precisava ligar pro deputado. É uma absurda. A gente tem que ligar pra um deputado pra ele fazer o óbvio. Pra ele fazer o que... Pressionar pra fazer o que tem que ser feito. Foi eleito pra fazer aquilo, né? Pra fazer aquilo. Pra ver que o cara tá fazendo só arbitrariedade, crime de responsabilidade. Essa que é a verdade que o Alexandre Moraes tem feito. E aí, tá tudo certo, né? A gente, os deputados tão negociando, né? Negociando. Vamos ver, tal, peraí. Se vier uma boa grana aqui, não sei se vai ser legal eu votar, né? É isso que eu presumo, tá certo? E você, presume também isso? Deixa teu comentário, deixa teu like aí. Porque senão, esse vídeo não vai chegar em lugar nenhum e não vai abrir os olhos de ninguém. Não vai furar bolha nenhuma, tá certo? É só com like, compartilhamento. É só com inscrição no canal. É só com você deixando aí os teus comentários que o vídeo fura as bolhas, tá certo? Aí ele é recomendado. Então, Rogério, o que que acontece? O Alexandre Moraes, na tua opinião, tu acha mesmo que ele vai sair do STF? Tu acha que ele vai continuar? Vai acabar em pizza? Agora, dia 7 de setembro, vai ter um manifesto, né? O que que tu acha? Eu vou te falar que, assim, eu não tenho muita esperança, né? Porque a gente conhece o país que a gente vive e a gente conhece quem tá liderando esse país, né? Então, mas, não é por isso que a gente não tem que ficar sem fazer nada, né? A gente tem que lutar pelo que a gente acha que é certo, pelo que a gente entende ser o melhor pro nosso país. Então, dia 7 de setembro, não fique em casa. Vai pra rua. Eu, por exemplo, vou pegar meu carro aqui e vou lá pra Paulista. Vou me manifestar contra a tirania, contra esses desmandos. Todos esses, o que tá vindo à tona agora aí na reportagem do Glenn Greenwald, é alarmante demais, né? Eu vi, eu não sei quem foi que falou, mas eu achei a analogia perfeita. O cara lança a flecha e manda alguém correr pra pintar o alvo. Aquela questão do, seja criativo, como é que pode, que situação abjeta é essa? Como é que uma pessoa pode ser o acusador, a vítima, o juiz, o policial? Como é que uma pessoa pode, dentro do meio judicial, ocupar tantas facetas, tantos papéis? Não dá pra entender aí, assim, a gente tem dois indicados lá pelo presidente Bolsonaro, né? O Cássio Nunes e o André Mendonso. Você não vê esses caras darem um piso? Faz nada. Entrou no esquema, cara. Aí hoje, hoje, não sei se hoje ou ontem, Daniel, eu vi uma reportagem dizendo que o ministro Barroso disse que... Querendo dar a entender de que o Alexandre Moraes não tem interesse nenhum nessa investigação, então ele pode ser o juiz ali que não vai ter nenhum tipo de... Ele vai ser o juiz dele mesmo, né? Mas, cara, é um vazamento. Surreal, surreal. Olha só como é que eles tratam você como um verdadeiro imbecil. Eles nos tratam como idiotas. O cara, o ministro, diz que um ministro que teve conversas dos seus assessores vazadas e nessas conversas mostram conduções de processo totalmente fora do rito natural... E esse cara, esse cara, ele que vai julgar isso? Eu declaro que eu sou livre. Que eu continuo no poder. Esse é o Brasil que nós temos, né, atualmente. O Brasil não é para a amador, né? Não, não é, pô. Sei lá, é assim, é um escárnio gigantesco que está acontecendo. É, ele bate escanteio, cabeceia, faz o gol. Pô, o cara é sensacional, né? Realmente, olha... Mas, assim, eu acho que tudo depende muito da nossa mobilização. Principalmente no dia 7 de setembro. Então, aproveitando aqui a audiência do seu canal, que eu sei que é uma audiência qualificada. Pessoal, chegou a hora. Não dá mais para a gente ficar de barras cruzadas. Não dá mais. Não dá mais para a gente permitir absurdos como esse. Sem falar, sem se expressar. Eles querem que a gente não fale. Eles vão bloquear o seu canal, Daniel. Se a gente continuar nessa toada aqui, você pode esperar que você vai ter o seu canal bloqueado, Daniel. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Daqui a pouco você vai para a Argentina, você vai para os Estados Unidos. Por quê? Porque você não vai ter mais liberdade de expressão aqui. É verdade. E o Paulo Figueiredo, que está lá junto com o Alan Santos, fala que o André Mendonça é o terrivelmente terrível. É isso que ele fala, Paulo Figueiredo, que eu acompanho muito. É uma tristeza. Então, é mais do mesmo que nós temos ali. Ah, porque o Bolsonaro botou uma... Que esperança! Entrou no jogo, meu irmão. Entrou no jogo. Não vejo esse cara fazer nada. Não é porque o Bolsonaro colocou... É, que o cara vai... A integridade é tua, não é do Bolsonaro. A integridade é tua, meu amigo. A pessoa não se posiciona. Ah, ah, ah. Deixar um outro ministro tomar conta, assim, do jeito que está tomando conta, com superpoderes, que não estão previstos na República. Então, inclusive, tem aí quatro projetos de lei que passaram na CCJ, lá, na querida Carol Detoni, que está fazendo um trabalho corajoso e brilhante, lá, que esses quatro projetos de lei limitam, né? Limitam a situação do Supremo, principalmente essas canetadas de... Sim, eu estava acompanhando. Então, assim, a gente realmente precisa, precisa de coragem. Eu sei que não é fácil, porque você encarar um sistema inteiro, né? É bem complicado. Mas, se a gente ficar em casa, eles vão acelerar essa agenda de dominação. Então, 7 de setembro, vá para a rua. E o Pacheco é o mais covarde deles todos, né, cara? O cara é que ele... Mas, assim, ele não... Eu acho que... Sabe o que pior é? O rabo preso, né? Tudo mais. Acho que, às vezes... Muita coisa por debaixo da gaveta, né? Ele fala um papo, assim, com o ministro, chega o ministro, chega ele e chega, assim, com o ministro. Ministro, ó. A pressão está muito grande. Eu vou ter que botar na rua aí o seu processo de impeachment. O ministro, não, tudo bem. Entendo perfeitamente. Eu estou com esses 5 processos seus aqui também, que esse aqui vai te dar 10 anos de cadeia, esse aqui vai te dar 5, e a pressão está muito grande aqui também. Então, o senhor vai abrir o processo de impeachment e eu vou ter que dar andamento nesses processos aqui, porque o senhor vai ser preso. Então, o camarada deve olhar, deve dizer, não, acho que eu consigo segurar a pressão mais um pouquinho. Ah, eu acho que eu também consigo segurar o seu processo mais um pouquinho. Pois é, é um jogo de comadres. Essa é a república, né? A república das bananas. Ou então, assim, para fazer uma leitura mais sarcástica, ele chega lá e fala assim, o Pacheco chega para o Alexandre e fala assim, Alexandre, puxa, está difícil, a bomba está estourando para o meu lado, eu vou ter que botar para quebrar aí com o processo de impeachment. Sabe como é que é, né? Aí o Alexandre fala assim, olha, eu quero te ajudar. Aliás, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Aí abre a gaveta. Aí fala, aí tira cinco processos. Fala, mas para mim te ajudar, você tem que me fazer rir. Aí ele fala, não, a gente segura. Segura, né? Segura, peão, né? Poxa, vida. Olha, é por isso que... É, a gente presume isso, tá bom? A gente presume. Porque, cara, não é possível, é surreal. Eu conversei com o Tony de Paula lá em Brasília, lá quando nós fomos a Brasília, eu e o Hugo. E ele falou, eu falei, cara, tem que ter... Primeiro que eles não têm que ter decisão monocrática nenhuma, né? Esse poder monocrático, nem presidente de Câmara, nem de Senado, muito menos lá o do STF. Mas tem que haver uma coisa chamada o quê? O presidente, principalmente da... Para mim, todos os políticos tinham que ter ficha limpa. Já começa por aí. Mas, principalmente, o presidente das casas tem que ter ficha limpa. Porque aí fica muito difícil, cara. Para qualquer coisa passar. A notícia de hoje, Flávio Dino determina... Esse foi o verbo utilizado. Flávio Dino determina que polícia federal e forças armadas vão combater os incêndios. Desde quando isso é atribuição ao Supremo Tribunal Federal? É isso que virou o Brasil. O legislativo não existe. E, nesse caso, está atropelando as forças armadas... Também. E está atropelando o Executivo, né? Que a polícia federal... Tira o nosso arro na cara de todo mundo, né? É. O negócio está surreal, cara. Surreal mesmo. A gente realmente se esforça para procurar entender, mas... A gente entende, né? A gente sabe exatamente o que está acontecendo. Apesar de achar absurdo, né? E aí, por isso que a gente realmente tem que se manifestar. Não tem jeito. Bom, foi um enorme prazer, Rogério. Fiz alguma consideração final? Não. Só agradecer. Reforçar. Like. Compartilhar o vídeo. Se inscreve no canal. O canal do Daniel Dias. Gente, a gente tem que apoiar essas iniciativas. Daniel. Show de bola, meu irmão. Privilégio. Satisfação foi minha. Tamo junto. Daniel. Conta comigo. Vamos juntar. Independente de qualquer coisa, a gente volta a se falar. Com certeza. Voltaremos. E eu quero ser o promotor desse teu encontro com o Alain. Eu acho que vai ser um papo muito bom para todo mundo. Já acompanhei muito o vídeo dele. E alguma consideração, Aline? Mande para aquele amigo também que você tem dúvida se ele é de esquerda ou de direita. Porque, na verdade, ele ainda não tem conhecimento. A gente precisa mandar para fora da bolha. A gente precisa com que as pessoas conheçam a verdade literalmente nua e crua. Então, assim, a gente acaba mandando para aquele amigo que a gente conversa. Porque, às vezes, a gente quer fugir de um debate. Quer fugir de uma briga. Mas aí, manda, assim, como quem não quer nada. Para aquele amigo que você não tem certeza do que ele é. Porque, com certeza, quando ele tiver conhecimento, ele vai dizer. Gente, pelo amor de Deus. Como que um dia eu pude pensar que eu era de esquerda. É verdade. Tenho certeza disso. É verdade. Olha, eu quero falar, claro, olha, da Bravo 1. A Bravo 1, soluções patrimoniais. Olha, se você tem empresa e está precisando de soluções com vigilância, limpeza e manutenção, portaria e recepção. Olha, está precisando de alarmes no geral. Tu tem que conhecer a Bravo 1. A Bravo 1 fica muito bem localizada aqui no Rio de Janeiro. Ela fica em São Cristóvão, na rua São Luís Gonzaga, 812. Telefone para contato 21-3570-3184. 21-3570-3184. Ou no WhatsApp ou no telefone via celular, que é o 21-982-977015. 21-982-977015. Se tu falar, você é dono de empresa, falar que assistiu aqui no canal do Daniel Dias, vai ganhar um desconto lá do André Monteiro. Valeu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí